O que que ele tá fazendo aí? E aí, mini-hater? Trouxe ele? Ah, mas isso é coisa do Jack. Para, cara! Olha, chatanazinho. Não, 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 não. Ei, dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada, ô, dá uma segurada. Para, cara! Para, velho! Para! Para de ser frescura, cara. Meu Deus do céu! O que que tu fez, cara? Para de mentir, ô, mano, eu quero mais um pro, eu tô falando. Não, tá, ó aqui, ó. Vem aqui, volta aqui pra conversar. Cara, eu acho melhor a gente trocar ideia com esse menino, cara. Porque ele tá louco. Vem cá pra não conversar. Papo reto. Sim, vem cá pra não conversar. Olha aqui. Trava o carro, Jack. Trava o carro, Jack! Ele tá mexendo teu carro lá. Tá, não tá aí a GoPro, ó. Não é pra mexer aí. Ô, não tá aí a GoPro. Ô, não, pera, não vai, não vai, não vai. Só não arranca a película do Jack também, né, velho? Não, minha película nem dá pra ver. Ô, 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 jogando fogo lá. Pera, Jack, não vai, não vai, não vai. Não vai. Olha lá, abriu o porta-mala, cara. Meu, jogando tudo. Pera, ô, não vai, ô, Jorge. Ô, Jonah, como tá? Não vai. Tá, vamos lá conversar com ele. Pera aí. Ó, larga isso, Amé. Larga isso, cara. Larga lá. Ô, pera, pera. Se você ficar fazendo isso... Não, 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 não. Guarda isso aí, Pia. Pera, cara. Ó, pera aí. Vem cá. Tá, vem cá pra não conversar, mano. Então, larga esse bagulho aí. Eu quero meu GoPro, mano. Então, larga esse ferro. Eu também, porra. Quero meu GoPro. Vou. Vou dar GoPro logo pra ele, cara. Mano, eu quero meu GoPro. Tá, não vai te dar GoPro. Só não, não... Larga o ferro. Quero meu GoPro. Já me deu um prejuízo ali, cara. Guarda lá o ferro. Tá louco, cara? Tá louco, cara. Vou quebrar eles. Tá doido, né? Foda. Você sabe que você vai preso, né? Você é de menor, mas você vai preso. Eu quero meu GoPro. Guarda o ferro, mano. Que boas. Guarda o ferro, cara. Não, tá doido. Eu quero minha GoPro. Sai fora. Então, pega minha GoPro. Sai fora. Tá, pera aí, eu vou aí. Pera aí. Minha GoPro. Calma, calma, calma. Eu vou chegar perto de você. Mano, a gente falou que vai entregar. Calma aí, calma. Olha aqui. Não, então, então, larga esse ferro, homem. Sai fora, ô. Larga isso aí, cara. Ô, larga isso aí, pera. Ô, mini hater. Larga isso aí. Não, tá doido, cara? Não, cara. Não, velho. Mano, foi meu Camaro, velho. Meu Camaro, cara. Quebrou tudo o vidro, velho. Ô, meu Jetta, sai. Tá, olha o que ele fez, mano. Tá que pariu, velho. Acabou o carro. Acabou o carro. Ah, não, mano. Agora passa o limite, mano. Ai, caiu o vidro até por dentro, velho. Ô, quer que eu filme, mas vai ser menos. O vidro é muito caro, velho. Volta pro mapa. Que merda, mano. Que merda, mano. Ô, Jack. Arranca a motinha lá pra mim. Destruiu o carro, velho. Ó, mano. Passou do limite isso aí, cara. Entregou a moto. A GoPro pra ele, cara. Ele tem pegado a GoPro pra ele. Ô, sabe quanto é custo um vidro desse? Mais de 5 mil, cara. Não sei, velho. Olha isso aqui, cara. Nossa, vai escatando, Jorge. Mano, olha isso aqui, mano. Como é que eu vou fazer isso aí? Isso aí do carro. E caralho, tá mole aqui o vidro, cara. Vai cair pra dentro, cara. Jesus amado. E agora, Jorge? Mano, cuidado com isso aí. Mano, isso aqui é firpa de vidro, Jorge. Vai escatando a moto também. Não, não, não raspa, não raspa, não raspa. Tem que ser com ar. Com ar. É, tem que assoprar. Aí, ó. E por que ele fez isso, cara? Cara, ele não liga o limpador, tá? Nossa, se ele ligar o limpador, fodeu. Fiquei em choque, Jorge. Fiquei branco na hora. Achei que ele ia quebrar tudo. Olha como ele tá, mano. Não, ele também. Agora, acho que acabou pra esses pés. O que você vai fazer? Vou pegar a moto pra trás dele. Ah, ele se embriou no mato, mano. Tá capaz, esse ferro. Se embriou no mato. Vou pegar esse praguinho no mato. Mas tu vai sozinho? Vamos nós tudo junto, cara. Hã? Vamos nós tudo junto. Não adianta, mano. Não adianta. Esse aí, olha o tamanho dele, mano. Ele se baixa ali e faz que nem o Lázaro lá. Some. Caralho, Lázaro. Ficou pesado, hein? Foi mal, mano. Foi mal, é que eu não me aguentei. Eu perco a minha, eu perco a piada. Isso aí é um pouco do clima, né, velho? O que ele vai fazer com esse moleque? Vamos ter. Ô, tem sangue falso aí? Tenho, acho. Passa no vidro. É, né? Verdade, vamos passar. O vidro tá sangrando. E agora, o que eu vou fazer? Vamos atrás dele, cara? Vamos caçar ele? Não, ele é... Ó lá, ó lá, ele lá, ó. É dura, ele? É lá, ó, ó, ó. Era um gavião. Eu não vou lá, vocês vão comigo, então. Vamos, cara, vamos lá. Ele tá armado? Só vocês vão comigo. Não, vamos. Aquela barra de ferro, mano. Vocês vão comigo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, então. Ah, tu acha que o moleque... Eu não vou, velho. Vai que me quebra de novo o vidro. Mano, eu acho... Se ele vir pra cá, ele vai querer quebrar os outros carros. Bota o rabo entre as pernas e vaza. E vocês? Já tá todo fudido o carro, mano. Vamos vazar? Vamos cair fora, Jorge. Melhor. Sete pancadas ele deu, mano. Sete? Oito pancadas. Uma, duas, três, quatro, nove, seis, sete, oito pancadas. Nove, mais uma aqui, Jorge. E outra lata também ele deu, ó. Aqui, ó. Nossa, dez pancadas, velho. Pô, esse foi pra quebrar mesmo, né? Imagina se ele dá na lata. Acho que vai riscar meu carro assim, Jorge. É, mas ele não é besta, tá? Por quê? Porque na lata, meu Deus, cara, se pega na lata... O vidro é caro, velho. Ó, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Não vou ficar aqui. Ah, mano. Se vira com esse P.A. aí. Eu aqui vocês não me acham mais, velho. Sai daí, Jack. Aqui vocês não me pegam mais. Ah, isso aí foi o fim da picada. Só tem que ver se esses homens não estão ali na esquina. Desperto ali, mano. Ah, não, mano. Qualquer coisinha liga o nome. Não, esquece, Jack. Esquece. Eu vou pra casa. Me acha lá em casa, lá, se vocês quiserem. Ah, aqui não dá mais. Meu Deus, galera. Olha aí. Fim da picada mesmo. Parece que foi tiro que deram no carro. Só deixa eu ver o negócio, galera. Vamos tirar o liso. Então, já pegaram nós. Vai fora, galera. Ô, a polícia tá ali. Galera, eu vou vazar pra casa. Foi o estrago que fez aí. Não sei quanto que eu vou gastar num vidro desse aqui agora. Mas não vai ser barato, família. Não vai ser nem um pouco barato, cara. Mano, eu não sei, galera, quanto custo um vidro desse. Mas acredito que... Cara... Muita grana. Eu vou ver. Eu vou ver o valor. Vou chegar em casa. Vou ligar pro mini-hater. Porque assim, ó. Não vou julgar ele também, galera. Pelo que ele fez. Que bem provável que ele foi mandado, né? Por alguém. Eu sei essa pessoa que mandou ele quebrar, tá? Começa com J. Termina com S. Vai ser isso, galera, que eu vou fazer. Então, vou resolver esse problema. E vocês vão acompanhando aí tudo. Fechou, família? É nada, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri